Tomando banho, eita danada, água do subsolo, Juninho, olá Juninho, tomando banho, tomando banho com água de 60 metros de profundura, água pura, eita danada, vai aí, vai aí Juninho, fala qualquer coisa aí meu filho, ae rapaz. Tá gostosa a água, hein? Esse é meu menino, tomando banho, tá gostosa a água ou tá Juninho? Tá, tá boa, né? O negócio é o frio depois que terminar, porra toda, opa aí, o frio que terminar, eita, tem frio nada homem, se enxuga, tá entendendo? Se enxuga, e aí, é gostosa ou não é essa água, hein Juninho? É gostosa ou não é, hein? É gostosa, porém é muito forte. É forte, hein? É, é, é nada rapaz. Isso é água boa rapaz, água mineral, homem. E é lá também, toma banho com ele? Vai tomar banho lá com ele, vai tomar banho. Vai os dois aí, toma banho. Não pode não, não pode colocar não, não, Juninho. Não pode não, porque ele tá limpando o poço. Eita. Ah, o cachorro, mamãe. Oi. Mestre, é tudo bom, Mestre? Tudo bem. Eu sou mais velho, quatro anos, eu sou mais velho, quatro anos, é. Ó, pai, quer ver? Ó, Lula aí. Lula. Lula. Ó, pai. Ó, menina de solta. Lula. Não chuta não. Tá surto, surto, surto. Tá surto, surto. Ó, Lula. Ó, menina de solta. Filha de solta. Ó lá, tomar banho. Vamos tomar banho. Eu quero ver essa meninada tomando banho. E aí, ó lá, faz a festa. Ó, olha. Olha a festa, rapaz. Fazendo a festa aí, ó. Água. Água no sertão com 60 metros de profundura. Vamos lá. Ai, ó, 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 ó. E aí, Juninho, água gelada? Tá geladinha. Geladinha, geladinha. Geladinha. Tá gostosa, né? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.